O que é isso aqui? Perdoe a cor da capital. E o que é isso aqui? Eu quero falar isso aqui pelos médicos. Eu não quero falar isso aqui. Umhak tá aqui é tudo. Umh, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?